Toda a análise que se faz hoje de como vai ficar o orçamento para o ano que vem, como vão ficar as contas no ano que vem, como é que vai ser o orçamento para pagar essas dívidas básicas deste governo, de outros governos, pelo futuro governo, tudo isso passa pelas discussões que começaram exatamente hoje no Congresso, com a PEC da transição, a PEC do estouro. Se ela passar pelo plenário do Senado, a proposta vai para a Câmara, onde o novo governo torce para que não haja alterações para ter uma aprovação mais rápida. Então, sobre essa PEC, lá na Câmara, a gente conversa agora com o presidente da Comissão Mista de Orçamento do Congresso, o deputado Celso Sabino. Deputado, boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente no nosso CNN Prime Time. O senhor já havia dito que o texto da PEC deveria sofrer mudanças. A mudança apresentada hoje na CCJ, de ampliar o teto de gastos, por exemplo. E a gente viu a aprovação simbólica pelas lideranças lá na comissão. Tudo isso é suficiente para facilitar a tramitação lá na Câmara? O que o senhor acha? Boa noite, Márcio. Boa noite a todos os telespectadores que nos acompanham aqui no Jornal da CNN. Márcio, hoje o Senado votou na Comissão de Constituição e Justiça o texto inicial dessa PEC. Acredito que ainda vai ter uma ampla discussão no plenário do Senado Federal, com a presença dos 81 senadores. O fato é que na Câmara ainda não pude perceber um consenso entre as várias ideologias ali representadas tanto na Comissão de Orçamento quanto na Câmara dos Deputados. Há dois, três partidos que comungam do mesmo pensamento em relação aos pontos cruciais dessa PEC. Veja, é a forma como o próximo governo tenta fazer essa extensão do teto de gastos, o valor total e também o prazo. Há quem concorde com a forma, mas discorde do valor. Há quem concorde com o valor e com o prazo, mas discorde da forma. Acho que na Câmara as discussões ainda estão bastante incipientes, ainda não houveram as tratativas necessárias para buscar os acordos e os consensos, que é natural da democracia e da casa que representa o povo brasileiro. É, na questão do valor, e não que eu esteja respondendo pelos representantes do novo governo, mas eles dizem que há muito dinheiro a ser usado por conta de todos os problemas que serão herdados deste governo. Essa é a alegação do novo governo a ser impostado no dia 1º de janeiro. Daí eu pergunto, como responder a essas alegações do governo de transição, de que o contingenciamento feito neste momento vai estourar a partir do dia 1º de janeiro no colo do governo Lula? Márcio, você e o telespectador que está nos assistindo já acompanha transições de governos ao longo da sua história do jornalismo. Você sabe que todo governo, quando assume, busca tudo o que tem para questionar, sempre tem um rombo fiscal, sempre tem uma falha orçamentária. Você é testemunha viva da história e quem está nos ouvindo também. O fato é que o orçamento é construído no Congresso Brasileiro e ali na Câmara dos Deputados, onde tem representantes do povo, temos médicos, temos servidores públicos, temos empresários, temos pessoas que defendem, inclusive, uma participação menor do Estado na economia, uma participação, um Estado menor de uma forma geral. Para alguns parlamentares na Câmara, o orçamento está muito aquém ainda, deveria ser ainda menor, que defende que o Estado tenha menos braços e o setor privado possa participar mais das ações que hoje são tidas como público. Por outro lado, você tem pessoas que defendem mais fortemente o funcionalismo público, que, enfim, tem ideologias para todo o gosto. O governo que vai tomar posse em 1º de janeiro precisa decidir qual é a sua prioridade. Muito raramente, quase nunca, aquele que tudo quer consegue tudo aquilo que quer. Então, no processo de negociação, da tramitação, do debate na Câmara dos Deputados, o novo governo precisa eleger o que lhe é mais caro. E é natural que, durante esse processo, você vai abrindo mão daquilo que não lhe é tão caro para que você possa alcançar aquilo que é mais valioso para você. Então, quer dizer, pelo que eu entendo, lembrando da proposta apresentada pelo senador Tasso Gereissati, aquela proposta alternativa que ampliava o teto de gastos também, como a gente viu no texto aprovado hoje pela CCJ, mas não em 145 bilhões, mas em 80 bilhões de reais. Essa era a sugestão de Tasso Gereissati, ampliar esse teto em mais 80 bilhões de reais. Esse valor menor deixaria mais fácil a tramitação? Sem dúvida. Agradaria boa parte dos congressistas, mas, por outro lado, provavelmente desagradaria também aqueles que acham que o governo deveria gastar não 200, mas 300 bilhões. A vontade de execução de políticas públicas de gastar é igual àquela coceira, quando você começa a coçar, mais ela aumenta. Então, eu vejo que há no ar várias propostas. Nós, inclusive, ontem estávamos discutindo uma proposta, Márcio, que prevê a liberação incondicional do teto até 80 bilhões para poder o governo fazer frente ao Auxílio Brasil de 600 reais, 150 por criança, uma farmácia popular, um reajuste do salário mínimo e, condicionalmente, um valor extra, que poderia ser de 50 ou de 65 bilhões, condicionado à proposta do governo, no decorrer desses próximos 12 meses, de redução de gastos tributários. Você sabe, quem está nos assistindo pode pesquisar, nós temos aí gastos acima de quase meio trilhão de reais, previsto, inclusive, no orçamento do ano que vem, de gastos tributários, de benefícios fiscais que são conseguidos a setores muito e deles incondicionados a qualquer, quanto à prestação de geração de emprego ou desenvolvimento de alguma região. Então, essa também é uma proposta que começou a ser discutida já ontem por alguns líderes na Câmara dos Deputados, colocar um valor incondicionado e um outro valor condicionado à redução de gastos tributários na mesma medida. Pelo que o senhor está dizendo, então, pelo menos essa é a interpretação que eu estou fazendo, deputado Celso Sabino, a tramitação desse texto na Câmara pode vir a ser, bom, ela nem tramitou no Senado, no plenário do Senado ainda, mas parece, pelo que o senhor está me dizendo, essa tramitação tende a ser mais difícil na Câmara? O senhor acredita nisso? O senhor está dizendo isso? Eu tenho certeza que ainda haverá uma grande discussão no Senado, no plenário do Senado, com a participação de todas as bancadas e de todos os senadores que não puderam discutir, debater na CCJ. E tenho a certeza que na Câmara o debate precisará ser bem mais amplo. E o governo eleito precisa elencar, eleger qual é a sua prioridade, o que lhe é mais caro e quais são os itens nessa PEC que ele poderá abrir mão. Essa questão do prazo também é uma questão que tem alertado muitos deputados, tem sido muito debatido, questão do prazo de dois anos. A gente entende, muitos deputados têm conversado comigo no sentido de que o teto de gasto, a PEC aprovada em 2016, ela teve uma função muito importante, foi oportuna, conveniente naquele momento que o Brasil vivia, de juros elevadíssimos, de desemprego, onde nós precisávamos mostrar para a comunidade, o teto de gasto, nós precisávamos mostrar para a comunidade internacional, para os credores internos também, que o Brasil tinha algum horizonte de responsabilidade fiscal, que a gente iria pagar nossas dívidas e que nós iríamos ter um controle dos nossos gastos. Porém, no decorrer desses anos, todos também têm praticamente sido um consenso que esse mecanismo de controle de gastos e investimentos pelo governo já está defasado, que é necessária uma discussão de um novo modelo de controle de gastos e investimentos pelo governo. Eu acredito que o prazo de 12 meses é mais do que necessário para que esse novo governo, para que a gente tenha uma nova alternativa de âncora fiscal, de mensagem à comunidade internacional e também aos credores internos, que o Brasil tenha responsabilidade fiscal e austeridade orçamentária. Deputado, o nosso analista de política aqui em São Paulo, Caio Junqueira, também quer participar dessa entrevista. Caio, por favor. Oi, deputado, boa noite. Deputado, de alguma maneira, a votação amanhã no Supremo Tribunal Federal a respeito das emendas RP9 afetam nessa negociação toda aí na Câmara e também no Senado? Boa noite, Caio. Primeiro, é um leão a cada dia. Essa votação no STF não tem absolutamente nada a ver com a discussão da PEC, mas é uma votação que afeta diretamente o Congresso brasileiro, que foi quem aprovou essas emendas de relator, que tem sido usada nos últimos anos, foi taxada como orçamento secreto, mas já desde o início desse ano na CMO nós colocamos tudo de forma bem clara no sistema, onde hoje um usuário que tem acesso ao sistema do EGOV ele pode consultar os recursos que estão sendo destinados pelos parlamentares, para onde, quais são os municípios, quais são os hospitais que estão sendo construídos, as rodovias que estão sendo pavimentadas com esse recurso. Então, absolutamente não há nada de secreto que seja transparente. Para melhorar ainda esse controle, nós aprovamos na LDO, que vai reger as diretrizes orçamentárias crônica e vem, de que nem mesmo o usuário externo poderá cadastrar. Necessário será a digital de um senador, de um deputado, apontando qual é o município, qual é a obra, qual é o órgão de controle que vai estar fazendo esse acompanhamento. Eu acho que eu faço aqui a última pergunta agora para o senhor, deputado. O senhor chegou a falar sobre a questão do teto de gastos, criado lá pelo governo Michel Temer. O senhor teria uma sugestão de algo, de uma âncora fiscal melhor, mais eficiente do que o teto de gastos? O senhor defenderia alguma delas? O Márcio, eu acredito que lá em 2016, você vincular o gasto que o governo teve em 2016, e naquele momento serviu, efetivamente, para mandar um sinal. Mas eu acho que hoje já está defasado o gasto que houve em 2016, corrigido pela inflação. Hoje nós podemos, por exemplo, vincular o gasto com a curva da dívida. Existem vários outros mecanismos que podem sugerir ao mercado que o Brasil tem responsabilidade fiscal e, ao mesmo tempo, permitir ao governo fazer os investimentos necessários para o desenvolvimento da nossa sociedade como um todo. Nós conversamos com o deputado Celso Sabino, da Comissão Mista de Orçamento. Muito obrigado pela sua entrevista aqui no nosso CNN Prime Time. Boa noite, deputado.